Aí pessoal, aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata aqui do canal Indústria da Saúde Brasil e também Nutrição, Alimentos e Cia. Hoje eu quero falar com vocês sobre isso daqui, ó. Óleos vegetais, vitamina K, antinutriente e hidrofiloquinona. É isso aí, aperte o seu cinto e venha comigo porque nós vamos embarcar em mais um vídeo de conhecimento, já? Já aproveita aí, dê o seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Como você viu, os óleos vegetais, eles apareceram no cenário da história mundial cerca lá pro ano de 1911, daí pra frente, tá? E o interessante é que depois que os óleos vegetais apareceram no cenário da história, as doenças cardiovasculares aumentaram em uma maneira assustadora. E hoje, hoje é a doença que mais mata no mundo, sim, as doenças cardiovasculares. Porque, na verdade, você tem muitas, né? Você tem o AVC, você tem o infarto, você tem a neurisma, você tem aí a aterosclerose, que é o entupimento das artérias que vai causar em problemas cardíacos. Mas, cerca de 25% a 30% da primeira manifestação de doença cardíaca é morte súbita, ou seja, não tem mais chance. E por que que eu tô falando dos óleos vegetais? Porque os óleos vegetais, eles são hidrogenados, eles, agora com a hidrogenação, eles são, na verdade, uma gordura trans, e a gordura trans, ela é maléfica. Provavelmente você já tenha ouvido falar sobre isso. E por que que eu falei da vitamina K e da diidrofiloquinona? Filoquinona é o nome da vitamina K. E quando se hidrogena os óleos vegetais, ele cria, ali no óleo vegetal é criado uma vitamina K antinutriente. Ela é maléfica, chamada de hidrofiloquinona. Ou seja, é uma vitamina K modificada, e essa vitamina K modificada é a responsável por muitos dos entupimentos de artérias, veias, capilares, em qualquer parte do seu corpo, né? Mas os lugares que são mais afetados, digamos assim, são as coronárias, a neurisma de aorta, aí você tem problema com AVC e muitas outras coisas relacionadas a doenças cardiovasculares. Justamente porque esse tipo de antinutriente, ele faz com que você tenha um aumento na deposição de cálcio nas artérias. Sim, está ligado a isso. Eu não estou dizendo aqui que é somente os óleos vegetais que são culpados por esse fator. Mas uma das verdades é que, apesar de você usar todos os óleos vegetais, que é um veneno, as pessoas também estão deficientes em vitamina K2. Eu estava falando de K1, agora eu estou falando de vitamina K2. O que a vitamina K2 ela faz? A vitamina K2, ela é um cofator que contribui para a deposição de cálcio no osso. Lugar de cálcio é no osso, não é nas artérias. E se alguém aí está deficiente em vitamina K2, a proporção de depósito de cálcio nas artérias pode ser influenciada, porque você não tem agora esse cofator chamado vitamina K2 para pegar esse cálcio e jogar ele lá no osso, deixar ele no osso onde é o lugar dele, tá? Eu vou parando por aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas eu quero dizer para você que se você quiser obter conhecimentos como esse, você pode se tornar um expert em vitaminas, em minerais, em oligoelementos, em trace minerals, fazendo aí um curso de terapia orto-molecular, onde serão apresentados para você todos esses conhecimentos relacionados a tratamento de saúde e prevenção de doenças usando vitaminas, minerais, oligoelementos e trace minerals. Se você quer se tornar um terapeuta na área da saúde natural, essa é a sua oportunidade em se tornar um terapeuta orto-molecular. E esse curso oferecido pela indústria da saúde Brasil, ele vai vir acompanhado de um bônus. Sim, isso mesmo. Você vai receber junto com esse curso, o curso também de microscopia de campo escuro. O que é isso? É a análise do sangue vivo, tá? Esse curso é muito importante porque através das células do sangue, você vai fazer isso usando um microscópio, você vai descobrir muitas doenças que podem estar afetando o seu cliente paciente. Se você ficou interessado nesse curso, ele é um curso totalmente online, as aulas são ao vivo, você vai usar aí o seu tablet, seu smartphone, seu computador para você ter, ver e participar ao vivo das aulas interagindo com o professor, tá? Esse curso, ele é especialmente para você que quer se tornar um terapeuta na área da medicina natural, dos tratamentos naturais. Se você ficou interessado, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Vai falar com o PHD, doutor naturopata João Dapper, da indústria da saúde Brasil, e vai começar o quanto antes o seu curso, tá? Faça isso agora mesmo, arrume tempo para cuidar da sua saúde agora, porque senão você vai ter que arrumar tempo no futuro para cuidar da sua doença. E isso é muito pior do que você prevenir, do que você cuidar da sua saúde agora. Você sabe que o cenário atual do Brasil, no que diz respeito à saúde, está um caos. Você sabe bem disso. Então é a hora de você investir em você mesmo, na sua família, nos seus parentes, e fazer disso aí uma profissão para você atender os seus clientes pacientes.